Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Autódromo Internacional de Tarumã recebe as emoções da última prova do Campeonato Gaúcho de Superturismo. Uma entrevista com o presidente do Jockey Club do Rio Grande do Sul sobre o festival, Bento Gonçalves, neste final de semana. Tem ainda o gauchão de futsal e o brasileiro de surf. Bom dia, muito bem. Começamos o programa acelerando no Autódromo Internacional de Tarumã. Nesta semana vai ser disputada a última prova do Campeonato Gaúcho de Superturismo. O campeonato chega embolado em todas as categorias, principalmente contando o descarte obrigatório de uma etapa. Em todas elas, o título ainda está em aberto. A luta pelo troféu de campeão vai ser acirrada nas seis categorias. Na classe GT, liderança de Nico Bidu Kreutz com 331 pontos, seguido de Wilson Jr., Jeff Poole com 317. Na TS, o Audi 180 de Luiz Renato Kreutz tem 334 pontos contra 231 de Bernardo, Rilsat e Marçal Miller. Na T1, está na frente o trio Ike, Reinaldo, Raumschlager, Catoubeleza com 366 pontos, seguidos de Érico e Edson Postal com 297. Na T2, Márcio e Tiago Martins brigam com seus 341 pontos contra Vec, Braga e Horle com 322. Na categoria TR, o terceiro colocado, Paulo Baixo, pula para a liderança com 272 pontos, seguido de Senna Jr., Ronsen, que saltam da quinta posição para a vice-liderança. E, finalmente, na TL, a liderança é de Senna Jr. e Ronsen, com 366 pontos contra 300 de Leonardo Passarinho Flores. A corrida acontece amanhã, a partir da 1h30 da tarde, com transmissão ao vivo, na íntegra dos endereços que você confere na tela. Bom, e acontece amanhã o Festival Máximo do Turf Gaúcho, aqui em Porto Alegre. Para falar mais a respeito, a gente recebe o presidente do Jockey Club do Rio Grande do Sul, Deuclides Mudoli. Boa tarde, Deuclides, tudo bem, tudo certo? Obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Está tudo pronto aí para o grande prêmio Beto Gonçalves? Ou quase pronto? Boa tarde, senhores telespectadores. Muito obrigado pelo convite, por essa grandiosa emissora TVE. Tudo preparado, um programa maravilhoso, com 14 páreos, com início às 13 horas e 15 minutos de amanhã, sábado, e com o almoço a partir do Salão Amarelo do Jockey Club do Rio Grande do Sul, a partir do meio-dia, já com os ingressos, já praticamente dos 120 ingressos foram vendidos para esse almoço no Salão Amarelo, até esse momento foram vendidos já 117 convites. E a festa do Bento também, em termos de carreira, vai ser um páreo, o que será o décimo páreo da programação do festival, o grande prêmio Beto Gonçalves, edição 114, porque o Jockey Club, esse ano, completou 115 anos, e o que foi fundado em 1907, com nome de Associação Protetora do Turf, e a partir de 1944, essa associação tornou-se Jockey Club do Rio Grande do Sul. E o primeiro, o Beto Gonçalves, foi em 1908. Então, nós temos 12 cavalos que irão correr, uma única fêmea, e essa fêmea é Trips Coroada, ela tem 3 anos, o nome dela é Queen of Clades, e eu estou mencionando o nome dela, porque ontem o seu treinador passou por mim e disse assim, é Barbada, Barbada no Turf, que é puro de 10, certo? E os preferidos, os que serão mais apostados, seria Lionel Debercio, que já ganhou o grande prêmio Paraná, a El Pocetiero, que ganhou o último Protetora do Turf, que é do Rio Grande do Sul, da veterinária FAB, Moro do Kentucky, que é do grupo do General Tenardi, e também do Roque Fon, que é de propriedade do Estúdio Casa Branca, que é de Flávio Obino Filho. Muito bem. Então, nós estamos torcendo que esse movimento seja bom, inclusive nós gostaríamos, eu como presidente do Jockey Club, que vencesse os quatro primeiros colocados, seriam para mim e para o Jockey, para a gente conseguir manter essa prova, que é o grande prêmio B do Gonçalves, Bettson, grupo 2, manter-se no grupo 2, porque nós precisamos de um rate de 108, e esse rate é pela OSAF, que é a Associação Sul-Americana de Fomento Puro Sangue, situada em Santiago do Chile. Muito bem. Bom, presidente, tu não falaste ali, né, Alon? Claro, tem o grande prêmio B do Gonçalves, né, mas no todo são 13, são mais, aproximadamente 13, são 14 páreos. No total, quantos animais que estarão participando nos páreos? E até mesmo o grande prêmio, ele segue sendo um acontecimento social, né? Tu falaste ali do Salão Amarelo, do almoço ao Salão Amarelo, no Salão Amarelo, mas ele segue sendo, então, justamente, tradicional e bastante social. É, não é só o almoço, isso, não é só o almoço ao Salão Amarelo, tem no Salão Preto, o pessoal pode entrar, não é? A entrada é grátis aí, o pagamento da alimentação e tal é direto ao garçom. Olha. Certo? No Salão Amarelo, por pessoa 220, all included. Sim. Tem tudo, tá? Bebida, comida, Inclusive, quem está trabalhando como diretor social nesse momento, é o nosso secretário-geral, Nilton Calil, que é um grande chefe na cozinha, gaúcha e nacional. E o chefe que vai fazer essa apresentação é o Muratório. E com isso também, já que respondendo diretamente a tua pergunta, esses 14 pares, em média, por exemplo, nas quatro maiores provas que nós temos, que é o Grande Prêmio Associação Brasileira de Criadores, que é o Cavalo Velocidade, é listo em race regional, nós temos 11 cavalos correndo. Na seguinte, que é o Grande Prêmio Presidente da República, que é a milha internacional, nós temos 12, e um, inclusive, o 13º é suplente. No Bento, nós temos 13 e 12 titulares, que poderão correr. E no Prêmio Nestor de Magalhães, também, que é uma prova clássica, que é a milha naval, 1.800 metros, 1.820, nós temos também 12. E na outra prova, que é muito importante, que é das éguas, não é? E a distância longa, que é o Grande Prêmio Luiz Fernando Cirne Lima, é listo em race também. E assim, aí nós temos 10 éguas correndo. Maravilha. Presidente do Jockey Club Rio Grande do Sul, Deuclides Gudoli, muito obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui. Um ótimo, um ótimo festival, né? Vamos dizer assim, um ótimo festival, Bento Gonçalves, para todos nós. Um grande abraço, obrigado por tudo. Tá, eu agradeço a vocês e espero contar com um grande público amanhã. A entrada é franca. Valeu, um grande abraço. Maravilha. Bom, só lembrando, né? No Hipódromo Cristal, aqui em Porto Alegre, o início a partir da 1h15 da tarde. O Festival Grande Prêmio Bento Gonçalves, tradicionalíssimo aí. Bom, as quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal seguem com toda a força. Na noite de quinta, Uruguayanense e Atlântico fizeram o primeiro confronto com vitória do time de Erechim por 3 a 2. Hoje à noite, em Guaporé, jogam AGE e Passo Fundo. Duas partidas acontecem amanhã. Em Lagoa Vermelha, se enfrentam Lagoa e Cerca. Já em Carlos Barbosa, a bola rola para a CBF e a AMF de Maral, que venceu o primeiro jogo por 5 a 3. E você vai poder curtir todos os detalhes da partida aqui na TVE a partir das 5h30 da tarde. Os treinadores de ACBF e AMF falam sobre a decisão. A gente não fez um bom jogo, de forma geral. O primeiro tempo até foi dentro da expectativa, a gente pecou bastante em não finalizar quando a gente construiu as ações ofensivas. E no segundo tempo faltou bastante postura, agressividade na marcação, um pouco mais de dinâmica no jogo. E faltou bastante coisa, principalmente a nossa questão de atitude com o jogo. Mas tivemos uma semana cheia para trabalhar, para corrigir todas essas questões. E a gente espera que no sábado a gente possa fazer um jogo, os primeiros 40 minutos, muito grande, de forma técnica, tática, de entrega. Uma atitude totalmente diferente do que foi de Maral. E aí sim, a gente conseguindo fazer essa nossa parte de vencer os primeiros 40 minutos, aí a gente começa a pensar nos outros 10 que são da prorrogação. E aí sim, nesse momento é cabeça, é maturidade, é entrega ao máximo, para a gente conseguir passar, talvez sem as penalidades. Mas se tiver que ser nas penalidades, a gente está preparado, a gente vem trabalhando isso também. E a expectativa é fazer um grande jogo, talvez o nosso melhor no Campeonato Gaúcho até então. A expectativa que a gente tem perante esse jogo é a melhor possível, pois conseguimos uma bela vitória no jogo da ida em casa, fizemos o nosso dever, soubemos que é muito difícil enfrentar uma equipe com poderio como o Carlos Barbosa, pela história, pelos atletas que tem, é um elenco bastante grande, mas a gente vai da melhor forma possível, tentar buscar essa classificação já nos 40 minutos. Enfrentamos também as dimensões da quadra bem diferentes da nossa, alguns atletas um pouco tocados em relação a físico, final de temporada, elenco bastante reduzido, bastante cansado, mas a gente está preparando da melhor forma possível para poder fazer um bom jogo e conquistar essa classificação para a semifinal. Grêmio sofre, virada e perde para o Palmeiras na final do Brasileirão Sub-17. Após uma primeira etapa terminada no 0x0, no segundo tempo, os meninos tricolores abriram o placar com um golaço de jefinho, aos 10 minutos. A vantagem grimista durou pouco. Aos 16 minutos, Gilberto fez cruzamento para a área e Gabriel Vareta subiu alto para cabecear firme no fundo das redes. O gol da vitória palmeirense veio aos 33 minutos. Luiz Guilherme recebeu de Tales, cortou para o meio e acertou um belo chute colocado. Final, 2x1 para o Palmeiras e festa paulista. O CB Surf Shangri-La Pro Surf definiu nesta quinta-feira as quartas de final femininas e as oitavas masculinas. Vamos conferir. Mais uma maratona de 24 baterias foi disputada na quinta-feira na penúltima etapa do Circuito Profissional da Confederação Brasileira de Surf. Os destaques do dia foram o paulista Marcos Correia e a cearense Silvana Lima. Os dois e o paraibano Samuel Higo, o cearense Messias Félix e a carioca Júlia Duarte seguem na busca pela liderança dos rankings brasileiros. A quinta-feira começou com sete surfistas tendo chances matemáticas de tirar a liderança do ranking do capixaba Christian Kimmerson. Mas só restaram três. Marcos Correia, Samuel Higo e Messias Félix. Nesta sexta, a batalha prossegue com as oitavas de final masculinas abrindo o quinto dia do campeonato. A competição feminina começou ontem. Júlia Duarte ganhou a primeira bateria. A carioca e a tetracampeã brasileira e duas vezes vice-campeã mundial Silvana Lima são as únicas que podem tirar a liderança do ranking da catarinense Tainá Rinkel. Mas ambas só conseguirão isso se vencerem o campeonato. Muito bem, a gente vai finalizando o TVA Esportes desta sexta-feira. Lembrando que neste final de semana, domingo mais precisamente, começa a Copa do Mundo do Catar 2022. Tem Equador e Catar a partir da uma da tarde, tá bom? Bom, a gente volta amanhã com o TVA Esportes, programa especial de sábado. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri